Bom dia, bom dia rapaziada. Tudo bem com vocês? É isso aí. Terminamos agora com o nosso trampo. Graças a Deus, né? Vamos estar começando mais um dia. Um forte abraço para todos aí. E um final de semana para todos aí. É isso. Chegando aqui em Inglaterra Sapu Pema. Um forte abraço para todos aí. Um final de semana. Que Deus abençoe. A vida de cada um de nós, né? Chegando na Avenida Sapu Pema aqui. Todo dia eu atravesso ela aqui, né? Às vezes eu vou até o terminal. Hoje como eu vim mais tarde, eu vim devagarinho na caminhada. Está bem tranquilo o tempo hoje. Tem um pouco mais frio, né? Por causa da chuva que deu de madrugada. E é isso. Que eu vou atravessando aqui para o outro lado. E o... O mozo monofilho passando aí em cima. Aí vai. Aí a gente vai estar... Hoje o dia de sábado é passando devagarinho, vai, sem pressa. Hoje é poucas pessoas que trabalham. Então é mais... Feito de semana aí que o movimento é mais... Mais puxado. Beleza, galera? É isso. Forte abraço para toda a galera que trabalha aí, para nós. Estão junto com nós, todo dia aí. Beleza, irmão? É isso. Forte abraço. Estão junto com nós, passando para deixar um ótimo dia para todos aí. Beleza, abençoa aí. Aqui é o hospital Sopremba lá embaixo. Né? Passar na frente. Abitos ali. É isso aí, rapaz. Feira do... O GF ali. Tem algum açouguinho aqui, ó. De frente. Atravessando aqui. É isso. Estamos juntos. E aí é um ótimo final de semana para todos os anéis no canal aí. Para todos e para todas. A gente só tem que agradecer. Né? Para todos vocês aí. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Deixa aquele like, aqueles comentários aí. Beleza, galera? É isso. A gente está sempre... Colocando algum conteúdozinho no canal aí. Para não ficar saindo. Faz tempo aí, mas... É assim. Se tiver, a gente estamos colocando aí. Conteutinho assim. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Só tem que agradecer a todos vocês. Deixa aquele like, aqueles comentários aí para ajudar o canal. E é isso. Aqui é a feira do... Sapo-pemba aqui. Feira de queijo aqui. 20 horas. E aí o meu dinheiro. E aí a feira do... Morango. É isso. E aí a feira do... Sapo-pemba aqui. E aí, senhoras e senhores. E aí um forte abraço. Ótimo dia para todos aí. Beleza? Toda a galera aí. Em geral aí. Beleza? E tamo junto. Mais um vídeo aí para deixar um... Bom dia. Um forte abraço para todos aí. Deus abençoe. Aqui é uma pracinha. Uma reservazinha que tem aqui. Aqui embaixo tem uma praça. De sábado, domingo. Rapaziada traz a criançada, né? Para se divertir um pouco. Aqui tem uma reservazinha, né? Para esfriar mais a temperatura, né? E aí... Nós estamos indo para o carro. É isso. Vamos. Estamos na caminhada hoje. Pagarinho. Temperatura está boa. E aí... Estamos indo mais tarde hoje. Uma flor bonita aqui, ó. Abrindo aí, né? Pé de jurubeba aqui, ó. Quem não conhece, né? E aqui tem um bocado de árvore aqui, né? Tem abacate, tem graviola. Tem limão. Acerola. Pé de abacate aqui, ó. É isso. Tem bastante... Pé de graviola ali. Bom dia. Bom dia, menino. Muita chuva. Muita chuva essa madrugada, né? E é isso. Aqui é o pracinho aqui, ó. Está crescendo um pouco o mato aí, mas... De vez em quando eles dão um tratamento aí. E aí. Beleza, rapaz? Então, a tarde isso aqui, domingão aqui, quando a gente vem do trabalho aqui, ó. Aqui está cheio de criança, cheio de gente. Aí a galera... Tomando uma beira. Tem um barzinho ali do lado. E isso. Aproveitando um pouco a tarde de domingo, né? E é isso. A gente está bem próximo já do... Do trabalho. Começar daqui a pouco, se Deus quiser. Mais um dia de trabalho, né? Beleza? E é isso. Forte abraço para todos. Se você está chegando agora no canal, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, não deixe de estar se inscrevendo. Dá uma olhada lá nos nossos vídeos. Tem muitos vídeos... Deixe aquele like, né, galera? Para ajudar o canal, para ajudar o canal, para que o canal esteja crescendo. E é isso, né? E é isso, né? É isso aí, galera. Estamos chegando já aqui. E aí em frente. Trabalhando no supermercado aqui. Eu e eu vou entrar mais tarde, um pouquinho. Vou entrar às nove. Estamos aqui. O rapaz já está assando os frangos. Quem é, mineiro? Beleza? O rapaz já está caprichado aí, viu? Aí, ó. E aí, rapaz? E aí, rapaz? Eu fiz ele. Já tem um monte de encomendado. É? Não tem agora nada. Não tem agora nada? Não tem agora nada? Encomendado? Não, não tem agora nada. Daqui a pouco não tem mais nada, mano. Daqui a pouco não é. Se meia carne. Linguiçinha, galera. Coxa, sob coxa, frango. Em cima, carne. Em cima, cupim. Lagarto, costela. Aí, ó. Top. Show de bola, hein? Aí é o nosso parceiro. O Paçoquinha é o nosso camarada de trabalho aí. Tamo. E a televisão de cachorro, que nem se fala, né? Tá ligado aí, rodando. Vou cuidar. Troca de roupa pra começar, Lu. Aí, ó. Vai ter falta os dois ganchos debaixo, né? Faltam os dois ganchos, né? Os ganchos tem, não tem o... Ah, sim. Ó, os ganchos tem, né? É isso aí, galera. Bateu o ponto aqui, ó. Para começar a trocar de roupa aí. Começar na luta. Parcar a marmita. É isso aí, galera. Acabei me chegar. É um bifarrolêzinho já aí, já no ponto. Vai, ó. É, não. Chama, ó. É só no piseio. Aí, o Miguelzinho. E aí, Miguelzinho? Bom dia, filho. Graças a Deus. Olha ali, perna buzada de brega. É louco? Pera buzada, perna buzada. É o parceiro do brega, lá no Belo Jardim. É nóis. Belo Jardim pesqueiro, moleque louco. É isso aí. É, eu vim agarrando. É isso aí, galera. Cabe bem me chegar. Agora se posicionar para começar no piseiro, né? Cade na mesa. Cade na mesa cheia aí, com a cheirinha. Já tá no capricho aí com o agênio. Deu talento aí, ó. É isso. Vamos começar seu rol aí, ó. Já botando dinheiro no bolso. Ah, vim ali. É isso aí, galera. Vamos com mais um dia. Graças a Deus, né? Vamos começar mais um dia aí. Simbora, simbora. É isso. Tamo chegando. Vamos começar, vamos começar. Vamos deixar de conversa o curado. Forte abraço. Um bom dia pra todos.